Já chegou o disco voador, a droga, a droga! Música 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 Não vou parar, velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai E que você tem que gravar com a esquerda Tá, vai, indo em fila, não vai começar um churubão lá Eu vou ter que ser o último Eu vou ser o último Eu vou ser o último Eu vou atrás de te pensar em que te matou Não, quem te matou fui eu Foi eu Hoje não, hoje não Hoje sim Hoje sim É inacreditável Não, foi não Foi eu que te matei Criou o plano de cargos e carreira dos servidores da educação, saúde e do quadro Caralho, tem uma batida ali Eita porra Eu não parei Eu sou o Léo, o Marcos, eu e o Bruno Vamos, tios Vai, Marcos Vai, tios Vou por aí, Bruno Vamos devagar, vai freando Vamos devagar, vai freando Vai, vamos freando Mentira, vou correndo mais que tu Meu cheiro De cocaína Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra ... Mere cards Foi do o chinelo Puutavida Ai carai Eita! Eita! Que lico, meu! Puta que... Postola! Dica número um! Maconha! Dica número dois! Aicocu pra cobrança! Ele tá farel! Ele tá farel! Sai! 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 Sai que é sua, Taparão! Caiu certo o Taparão pra fazer a defesa! Dica número três! Dori, eu sou o Dorinho, como? Ah, você... É o Dorinho... Oi! Oi! Pode deixar! Tá vendo o Dorinho, hein? Trem bem, me dou a causa! Dica número quatro! Aqui do lado, Pederneiras! Aqui, por exemplo... Tem... Ai, ai! Dica número cinco! Santana! Acabe com ela! Eita porra! Eita porra! A levantou meu chinelo! Puta vida! Ai, caralho! Eita! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Caralho, Bruno! EEEEEE! EEEEEEEE! Sumiram! C追... que manafogado, mano! T�è, louco! Em o cara, ainda bem que coloquei capinha e película, porque senão... ia dar uma merda muito pior! Não! Pior que isso não fica não! Que boniito! Oh que banho lindo velho, ainda bem que eu tava gravando velho, se eu não tivesse gravando eu teria caído, me urinei todo aqui, leva tua bike aí, eu tu não consegue, eu te consigo. Cadê meu óculos caralho? Eita porra, meu óculos! Eita porra, meu aconselho a tua entrar ali. Tá porra aqui. Caiu porra aqui velho. Segura o celular. Segura o celular. Cadê o óculos? Juliana. O Bruno caiu ali na valeta. Sim. Caiu na valeta. Acharam o celular? Celular não. Quando veio? Fica cheio de agulha velho. Quando veio vem o iPhone 5S aqui. Eu comecei as vozes ali, deu o Brueta. Eu não sei. Não olhei pra nada. Eu não, juro, eu não sei. Meu óculos! O piruzão aqui. Opa, esse é o óculos do Luan. Meu óculos ali velho, ali é meu óculos ali ó. Bruno, tu consegue ver? Não consigo mano, não embaixo de nada. O Bruno brilho. E ele perdeu o óculos ali, tua porra. Ê porreta. Máximo de 300 mil reais. Não. 300 mil graus, quer dizer. O celular tu salvou? Celular eu salvei. Cara, tá um barro filha da puta no celular velho. Também olha minha mão. Eu ajudei o Bruno aqui. Puta. Minha colheita antiga. Vai tomar no cu velho. É pra gravar? É pra gravar porra. Nossa senhora. Eu vim ajudar ali o Bruno, mas eu não tô com vontade de me sujar todo. Calma, calma. Sai, sai. Calma, sai, passa. Deixa eu ver se não tá por aqui o óculos. Sério, procura. Não, ele caiu aqui de cara ali mano. Teu óculos caiu aqui dentro mesmo? Caiu aqui. Acho que sim. Oh, tá. Oh, achou. Ele achou velho. Vem porra. Eita. Pega aqui o pano que eu tenho pra... Não. Essa porra é talasqueira. Cai de novo, não quero mais, porra. Eu tenho um pano. Caiu o celular velho. Não, que loucura. Não, o celular caiu dentro da água mesmo velho. Caiu dentro da água mesmo. Ainda bem que tinha capinha. Nossa senhora. Agora vamos secar com uma coisa bem seca. Aqui ó, só pra ver como é fundo essa porra do caralho né velho. Deixa caiu dentro pra ver como é fundo. É assim a fundura. Vamos ver. Eita. Vai, pode ter um jacaré aí dentro mano. Ó, tamanho da minha manga. Tamanho da minha manga. O tamanho da mocheta da sua mãe. Eita porra, meti o dedo aqui na frente. Já tomei banho, não preciso mais tomar banho. Caralho velho, olha aí na mão. Eu fui ajudar o Bruno só que deu uma errada aqui. Ainda bem que ele não tinha dinheiro no bolso. O meu canudinho. Ei, ei, ei. Sim, vai me pegar câncer bebendo isso aí. Aí tio. Eu to lasqueiro aí tio. Cuidinho com o tênis novo né. Me cagaram aqui nas caças velho. As ponteiras. Ele achou meu óculos aqui ó velho. Imagina, imagina o câncer que eu vou pegar nessa fábrica aqui. Eu vou pegar um câncer aqui na puta velho. Caralho da sua orelha. Nasceu um filho. Meu filho. Toma por mim. Ô Bruno, me dá uma explicação velho. Por aonde tu veio. Cara, eu não sei. Eu não sei. Por aonde o cara veio velho. Por aqui eu não sei. Eu fui procurada velho. Olha só como é que ta o bagulho aqui. Eu acho que não ta brincando que eu paro lá. Porra, aqui da pra ver os bagulho de derapada aqui ó velho. Da pra ver os bagulho de derapada é. Realmente o mato ta bem. E para aí meu grupo. É eu que todo mundo. Eu sou rica. Vou continuar andando que nem um gordo Marcos aqui ó. Porra velho pior que o mato ta todo fudido aqui realmente. Nem deu sujar na orelha. Quase nada. Quase nada. Nossa. Virei meu. Enterraram a orelha aqui. Não do outro lado. Não, aqui ta seco. Aqui ta seco. É tipo aqui ta sujo e aqui ta limpo né. Aí só quer assim ó. Limpo aqui. Sai, sai velho. Tem um peru aqui mano. Tem um peru a barra. Vai, vai. Pega aqui ó. Tô guardando. Aqui os cascaios que o cara achou né. Uma pedrinha que... Meu óculos ali né velho. Tem que levantar esses cascaios. Eu achei meu óculos. Cê pode ver aqui. Meu óculos aqui é o óculos do Luan velho. Cê pode ver que isso aqui é... Joga dentro da água aí. É de baraqueira. Ai ai. Joga dentro da água. Cê pode ver. Puta merda. Agora eu me sujeito. Minha vez. Agora é minha vez teu. Porra. Grava o tio aqui tio. Vai tio. Acortei o teu. Pega. 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 Aperta o número 1. Liga. Mera. Rúto. Eu te arrui de tu me suja. Seu merda. Resultado. Todo mundo apertou o número 1. Não só eu e tu não. Tô apertar no vermelho agora. Pra parar. Vamos deixar 7 minutos bem cantos. Vem toda a tia vindo ali, tu tomou água, velho? Olha lá o cataro! Tu tomou água, velho? Olha lá o cataro! Vem toda a tia vindo! Olha quem tá voltando! Ninguém! O que que aconteceu? 800 anos depois, vamos ver como é que ficou a gravação, né? Olha a gravação ficou legal! O áudio ficou muito bom, né? Aham! Eita borra! Filma! Não tava programado! Obrigado! Não, não fui eu que errei! Sim, mas foi tu que fez? Foi isso que tu fez! Foi! Fiz longe, dava pra gravar o Bruno morendo mesmo! Vai, Bruno, caralho! Se eu já tô na minha bike, certo? Eu acho que fiz na minha perna, seu corno! Agora é que o Bruno não ganha mais pra lá! Vai, mas eu vou entrar lá no bar, velho, tá bom! O Bruno morreu 26 meses! Foi um assassinato, velho! No pós-morte! Para de gravar! Eu continuo gravando! Para de gravar de que tu more! Para de gravar de que tu more! É, caralho! Engoliu água? Não! Graças a Deus, não engoliu água! Engoliu água? Graças a Deus, não engoliu água! Engoliu água? Sim! Vem um vírus da AIDS ali junto! Vem o vírus... qual o vírus mais? Tétano! Tétano! Não! Gonoré! Gonoré! O que mais? O boi! O boi do campo! 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 Espera aí! Vai anel! Vai tio! Oi? O boi do campo! Duas! Tem uma vez que fazeu uma máquina! Ah é! É verdade! Um foi um acidente... Pós-traumático! Não! Um foi um acidente... Como é que é? Comum! O outro foi já... Incomum! É! Incomum! Foi bem uma força da lente que virou a máquina! É! Foi o diabo! Foi o Bruno! Foi o Bruno que impôs o maçã pro Bruno! Quando tu matando o Marcos pegou a energia dele! É! A energia da gordura! É! É! Peguei quilocalorias! Deixa eu tirar minha gordura! Acho que ele pegou aquilo só do lado! Hein? Pegou o peso só do lado! Pois é! É! Peguei o peso pelo lado direito! É isso aí! Sabe o lado bom? Ninguém vai querer roubar no celular! Um milhão! Morinhos! Morinhos! É isso! Olha como é bom dirigir uma bike limpa! Ainda bem que eu tava gravando! Se eu não tivesse gravando eu teria caído! Tchau! Tchau!